Pra começar esse vídeo bem, pessoal, como é que funciona? Pegamos isso aqui, tem uma pedrinha, já tem dois aqui, então não tem como errar o local que você vai colocar esse treco. Sabe esse stackar, esse TF que você faz lá na Máquina das Ruínas? Transforma ele na lua cheia, no cajado da lua, desconstrói, é a única gema que vem ao desconstruir alguma coisa. Correto? Chegou aqui, coloca aqui, gera energia. Só que tem uma coisa. Vocês dois ficam um pouquinho do lado do item, só pra eu ver o negócio do mapa. Tô aqui, tô aqui. Abre o mapa primeiro, limpa, deixa eu ver. Posso voltar a vandalizar? Vai mais um pouquinho pro lado que eu não consigo ver o tipo de negócio que é. Mais, mais César. Aí, ó, tá vendo aqui, ó, isso aqui tem um biquinho em cima do César, tem umas ondinhas, e o meu aqui é assim, então são três diferentes. Tá vendo que o meu é idêntico a esse? Então, se eu pegar dois de cada, um de cada, é repetido. Então, tem que ser três diferentes. Chegou aqui, gerou energia. É um azul, um amarelo e um laranjado, verde? Eu acho que é, é isso mesmo. Corre, César, corre, César. É só clicar, é só lembrar de pegar máquina de frente, gente. É pra pegar só um? É só pegar só um, só um, porque quem tiver ali no local do puzzle, já ganha os blueprints. Tem energia, e tem um bichinho aqui, que é tipo um guardião, só tem que tomar cuidado. A gente tem que, vocês dois tem que voltar pra cá. Só quero! Olha lá, o guardião. É engraçado ver de longe. Desculpa, gente, eu não fiz de propósito, tá? Foi mal. Eu tive que destruir esse guardião aqui. Ah, mas eu não fiz de propósito, tá? Eu acho que encaixava muito bem pro vídeo eu ter ficado aqui. Passou, passou. Sério, tem muito guardião nesse lugar. Geralmente nunca tem. Ah, mas a região que a gente tá indo, eu não preciso. Ah, não precisa, né? Não, assim, não vai ter, eu acho. Não, eu acabei de me levar uns danos aqui, se eu não tivesse tempo ali. Vamos ficar parado aqui, que a gente vai ter que ir lá, revivir o César. Ah, não morreu, Bruno. Não, não, pera, pera, pera. Tem dois aí que a trofona levou, César. Cuidado. Vai, César, desce. Tem três. Tem três, desce correndo, César. Tinha dois, eu trouxe mais um. Ei. Vamos, César. Aí foi vacilo. O que que eu falei, mano? Ah, desculpa, César, mas é que eu te conheço. Não, mas aí foi vacilo mesmo. Tava no meu caminho, não tinha como não fazer nada. Mas é por isso que eu falei que você ia morrer. Porque era bem provável. Prof, taca porrada. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pronto, César, matamos o bicho mal. Au, tem outro. Só passa reto, César. Deixa esse aqui vivo, não precisa nem tacar o trofe. Como é, um só, a gente desvia. Eu não consegui derrubar, mas esse daí, tipo... Ele me matou, daí eu não consegui pegar nada pra me proteger. Só tive que fugir. Eu não tenho ouro, eu não consigo fazer revive. Tá, eu vou dar o meu revive, você tem que me arrumar ouro. Quanto ouro você precisa? Ah, todos que tiver, porque... Ou metade do que você tiver. Porque eu tô precisando fazer um monte de revista toda hora. Eu tenho três ouro, Bruno. Serve, serve, serve. Não dá pra dividir. Vem, César, corre. Corre, homem. Caste tudo que você tá vendo aí, vambora. Eu preciso de um saco também. Peraí, peraí. Vai, mas segue a trofone. Vamos, homens. Vamos, homens. Tamo, tamo, tamo zinho. Quem é você? Você é o fera? Cadê o novo? Eu tô chegando, eu vou pegar dois... Fera da lua. Foi a espera da lua. Obrigado, Tô. Não, não é pra ir não, homem. Volta aqui. Ah, esses homens que eu não entendo. Abaixa aqui, ó. Abaixa. Abaixa. Ué, parece que eu comecei o... Treco com um monte de crema vermelha agora. Abaixa. 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 Corre. Pra cá, pra cá. Uh. Nossa, deu até eco. Que engraçado. Capacetes desligados. É meu pai. É meu pai. Olha lá o bichão. Olha lá o bichão. Vamos os três atacar ele, gente. Com defesa, por favor, hein. E quem não estiver fazendo puzzle, fica atacando ele. Vamos lá, Trey. Vamos quebrar ele. Pode ir. Pode ir. Quem quiser primeiro, hein. Vai lá. Colocou o itemzinho que você pegou da privadinha, desse trequinho aí. Vai descobrindo a sequência. O Trophy já achou duas sequências. Uma, duas. Vai ter que ir na sorte. A Trophy já economizou a luz, porque viu que não precisa de luz aqui. Boa jogada. Negócio tem que lembrar. Dê esse que larga sem ser seu. Dê esse que larga sem ser seu. Assim. Laga. É ruim, mas... Ai, meu... Não sei. Boa, Trophy. Meia, 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 meia. Ah, achei que faltava só um. Agora eu não lembro mais. Pera aí. Eu também achei que faltava só um. Ai, não. Vou ficar quieto, porque eu achei que era do outro campo. Aí, é isso. Ó, nós dois, nós três vamos ganhar do Print. Pelo trabalho da Trophy. Ó, todo mundo ganhou. Terra firme. Aqui o César piso. Pode ir, César, você. Eu vou por último. Mas boa. Ah, vamos quebrar aqui o Trophy. Primeiro jogada é essa que o César faz, ó. Primeiro você vai circulando. Porque não importa se você vai errado. Tem que desculpar o primeiro. Depois você vai ter. O melhor parte é que não cai pedra aqui. Não cai mesmo. Não cai. Já vimos que o César é muito bom. É, fiz recentemente esse teste. Eu tô sendo sarcástico. Eu também. Plotwist em cima de plotwist. Fez recentemente o teste, porém não passou. Mas tá indo ruim. É, porque eu fui ruim. Ah, Marina. Esse é o grito desesperador de alguém que recebeu uma bomba. Três segundos faltando, ou um segundo faltando pra explodir. Tenso, né? Tenso. César, não vai no mesmo, hein? Boa. É X? Não. Meio a meio, César. Pensa. Aê, César. Meio a meio. Conseguiu. Sim. Essa foi... Foi legal. Foi legal. Foi divertido. Conseguimos o... O acerto detector. É esse que a gente quer. Agora é minha vez. Ah. Me deseja, hein? Sorte. Um, dois... E não com o mouse, ó. Temos uma. E não. Já vem pra cá. Não tem muito segredo. Tem só memória. Dois. Três. Quatro. O segredo é... Não vai onde você já foi. Ei. Errei. Errei mesmo. Errei, lindo. Eu acho que eu já tinha ainda ali, mas eu até ignoro onde eu já fui. Aqui. Fechou. Tá. 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 Aqui. E... Aqui. Aqui. Por que? Porque não ajuda, jogo. Me amei, gente. Me amei, hein? Me amei. Aí. Boa. 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 Esses são os três grupinhos possíveis de se conseguir aqui. Aqui é pra fazer uma receitinha pra poder entregar pro bichinho, pra ele espanar, pra conseguir fragmentos de tudo e azeite. Tá. A gente deixa passar. A Chowdhacktector pra encontrar o Crab King, mas antes tem que encontrar duas peças pra montar uma máquina, pra ser uma das três máquinas lá na Ilanar. Vamos gastar. Ah, vocês querem voltar pra casa? Errar firme pra fazer piso. Bora, gente. Nosso papel que já acabou. Eu tô de fora. Pra cá. Eu tô aqui. Mas sai no caminho errado. É aqui onde a gente tá. Ah, desculpa, César. Pera aí, pera aí. Tô indo. Calma aí. Desculpa. Eu esqueci que você... É o... Ah, nossa. Eu falei Bruno falando do trofone. Desculpa, trofone. É? Esqueci, César. O jogador da pátria. Ih, vamos nessa aí. Três, dois, um, hein? Ah, vamos, trofone. Ah, eu não fui. Tô indo ficar preso ali. Não, eu não fui. Mentira, foi sim. Foi, eu tô vendo aqui na live. Vai ter que ficar matando o minhoca agora. Ah, massa. Tchau, nós. Olha, esse bicho se espreguiçou. Gente, 20 segundos pra ele fazer... Não, eu tô brincando. 22 minutos. Tem alguém dando presente pra ele, né? Eu tô dando de vez com o ano. Calor brabo aqui. A gente tá sem madeira, eu acho. É verdade. Não tem uma madeira nessa barba. Faltando aqui. Beleza, agora eu quero... Agora eu preciso... Vem cá, César. Eu preciso do Franciar. Ou do Ranks. Isso aí. Pra fazer uma quest comigo. Qual dos dois quer ir? O que que eu trofonei falou? Mas... Vou também. Então, vambora, então. Nós três. Já nasceu a minha opinião. Tá, não precisa ser agora, gente. Pode ser daqui 7 minutos pra virar o vídeo, tá? Pode ser daqui 7 minutos pra virar o vídeo. Todos os vegetais já estão ali, tá? Fechou. Todos. Ah, todos os vegetais? Eu vou lá ver. Deixa eu só fazer um rango. Ô, Bruno, você tá... Oi, Trofe. Você tá com a Globary aí? Tô. A gente precisa pegar o... Vamos pegar nesses 7 minutos que eu tô de tempo sobrando aqui. Vamos pegar aquele bichinho. Aí nós dois fazemos os nossos dois. Vamos. Vamos junto lá, Trofe. Ah, minha termostone ficou lá embaixo. A minha tava pro meu inventário. Não tem teia, né? Não. Como é que a minha ficou lá embaixo? Ficou ali na entrada da cavana. Ótimo. Bebi água. Água aqui da velha já. Ah, que horror, saco. Ai, que mojo. Vai que funciona. Funciona uma água que eu tinha que tava, velho. Onde a gente vai pegar o bichinho, Trofe? É... Não sei. O que você queria? Você queria fazer uma redezinha? Eu preciso de um... Reparador de... Um kit de costura. Reparador de kit de costura. Ah, Bruno. Só uma pergunta. A gente vai farmar lá hoje... Mais... Crampos? Então, poderia vir um... Fazer no finalzinho, depois que a gente... Fazer os trecos. Vamos ver se mais alguém consegue uma Crampos Sec. Então. Ah, Hanks, o Cesar ganhou uma Crampos Sec. A gente fez um farmzinho. Com muita sorte. Ah, ele ganhou no... Foi de primeira. Acho que ele ganhou no... Ele fez o treco noventa e seis. Hum... 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 Oitenta e quatro. Posso ter dado ruim. Noventa e oito. Ai, por que eu não gasto essa sorte na hora boa? Tantas horas. Bora lá, Trophy? A gente pega a teia no caminho. Ah, eu teria ido ruim também. Peraí. A gente vai vir aqui, ó. Ah, não. A gente pula no buraco de mioc azul. E já desce. Depois, na volta, a gente pega a teia. Olha que coisa boa, Bruno. Coisa pra você. O que? A Clay provavelmente assistiu a tua live e viu que você tava fazendo coisas erradas, né? Dando rollback, né? Pro guard da Ice Ball, né? Olha aqui. Vai lá, Darcyl. Roll. Eles tiraram a opção rollback. O comando. Ah, não. É que eu tô... Ah, esquece. Acontece que eu não tô. Eu sou o host do server. Acontece. É um time tão certo. Bora, Trophy? A Trophy, fiz pra você. Tudo. Acontece. A Astral Detector é uma máquina? Facinho de fazer. Eu não sei onde ela tá. Então, já tá salvo aqui no teu inventário. Se não me engano, fica na obra estruturas, né? Aí, Bruno, você sabe do esquema dela, né? Peraí, Tulecite? Eu sei. Você quer abala. Bom. Tá com um par aí. Peraí, como assim? Eu tenho uma Tulecite que eu trouxe. A Tulecite não tá respondendo, eu vou ir. Bruno. Oi. Eu trouxe uma Tulecite, quer que eu te envia? Não, eu tô aqui. Eu consegui fazer uma Astral Detector. Só que eu não vou procurar agora, que eu vou com os meninos fazer uma quest daqui a pouco. Tá, beleza. Eu tô esperando virar o vídeo pra poder ir lá. Aí, depois que a gente fizer a testa, eu acho que dá pra ir atrás da máquina. Bruno, pra que você não deu essa rede? Eu achei nas cavernas, só trouxe mesmo, né? Entendeu? Eu não tinha um objetivo assim, mente, quando eu peguei ela. Basta ler, César. Basta ler. Não tem nenhum bicho aqui? Então, o que que você quer? Você não quer fazer o chapeuzinho lá, com a topeira? Quero, mas antes eu preciso de teia. O meu chapeuzinho tem 8% só. Então, tá bom. É aí mesmo que a gente ia, já. Foi aí, te ajudar a matar. Aqui tem tem aqui, ó. Quer dizer... O que, fia? O meu tá 2%. O que que o Hank você tá falando sozinho? O meu tá 2% e ela tá reclamando aí. Só aperta F, assim, essas horas, ó. Agora, essas horas já passou, tá? Vou avisar. Ah, meu Deus. Eu acho que o porquinho ia durar mais, né? Eu tava com o capacete. Eu ouvi um safado aí. Eu tô viajando. Vocês ouviram também o safado? Não. Só você ouviu, Bruno. É, você tem esqueleto meu aqui, ó. Se quiser vir buscar. Opa, boa. Eu vou aí recolher, recomendo. Recolhe o pacote, né? Nada, nada, não. Era a trofa, era a trofa. Você vai atacar? A gente tem 20 segundos. Vai, vai rápido. Todo mundo junto. Esquece a aranha. Eu não tenho, é... Equipamento. Ali em cima, Cesar, o meu negócio. Mas já que você tá aqui com a gente... Cesar... Eu tô aonde? Cesar, coloca uma armadura antes aí, homem. Cesar... O Hank tá... Tô louco. No início da live já me confundiram com o Hank. Que vergonha. Ah, tá. Eu tô achando que era o Cesar. Por isso que você tá... Ah, então eu não vou pegar no pé do Hank, porque ele sabe jogar. Nossa, vacilo. Ai, morri. Nossa, é muito coerente falar isso, né? Não, porque o Hank sabe jogar. Não, ela tava mirando em você e atacou eu. Não falo nada do nada. Alguém, por acaso, tem dois dentes de cachorro? Não, né? Ah, claro. Eu sempre ando com dois dentes de cachorro. Eu ando com um PEC. Onde tá seu esqueleto, tio? Tá aqui, ó. Vem cá. Não tem quase nada, assim, de dente de cachorro aqui no baú. Não, não, é que eu queria aqui, aqui onde eu tô. Aqui, agora. Exatamente, aqui agora. Aí, já é enjoada demais, né? É exigente, né? Nossa, Francieto chamou outro fone de... Até esqueci a palavra. Enjoada. Enjoada. Não, não falei isso já. Não foi? Claro que não. Tá gravado, tá gravado. Não estou aqui, Bruno. Só estou dando audiência. Eu aceito exigente. Me dá um nightmare, filho. Du. Valeu. Não. Um só. Uma madeira viva. Também serve. Valeu. Ah, cadê aquele solzinho lá, bonitinho da lua? Eu tô morrendo de calor. Alguém tem alguma coisa pra fazer um negócio de calor aí? Vocês tem como fazer um negócio de calor pra gente? Fazer o quê? Fogueira endotérmica. Não. Não tem. Obrigado. Me dá uma fogueira de madeira lá, Lu? Não, não, não. É mais eficiente. É muito útil nessas horas. Gente, nós temos 30 segundos pra atacar todo mundo aqui correndo rápido. Um, dois, três. Um, dois, três. Morri, 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 morri. Pronto. Boa noite. Aqui é a live dos cara dos Revive. Lord Green é aqui mesmo. Chegou no lugar certo. Aqui é o Andy Goddard. A palavra de campeão é o César. Eu tô achando que sou eu, viu? Sinceramente, eu tô achando que sou eu. Pronto, você conseguiu fazer o negócio? Não, né? Eu não dei o dente. Eu tô banguela. Não fala. O César tem um recorde, tá bom? Oi? O César tem um recorde. Tem um recorde? É... Maior quantidade de vezes é de morrer por passagem do recorde. Ah, essa aí, essa aí, essa aí, é verdade. Ah, essa aí. Não tem como ganhar, não. Não. É verdade. O... Eu sempre tenho como ganhar. Só que vocês não querem competir. Você tava... O gatinho! O César depois. Achou um gatinho? Achou um gatinho. É, eu tô em segundo, eu acho que sim. Eu já morri muito. Eu sou muito distraído. Eu sou um dos que morreu menos, né? Aqui, Trofe. Achei dois. Três. Oi. Quatro. A vantagem do Bruno é que ele foi um dos últimos a morrer, né? Pois é. Pode... Esse é o primeiro episódio. Ah, sim, sim. Isso é verdade. Acho que o Mestre nunca morreu. Não tem um martelo. Precisa, ué. É. Eu quase não morri, mas também morri já no começo. Eu acho que... Eu tenho um martelo. Eu te amo. Eu mais também, eu. Eu sei o que tem e eu. Obrigado.